Eu adoro o seu abraço apertado Seu beijo caprichado E o jeitinho que você cuida de mim Esse tiro foi perfeito O cupido certeiro eu arrumei Ele acertou, enchei o seu coração E se eu tivesse muita grana Pra gente rodar o mundo eu iria E se eu tivesse que enfrentar o mundo inteiro Pra te ter eu faria Por você Acertei na mosca quando te beijei Tava procurando alguém como você Meu cupido tá feliz e não trabalha mais Acertei na mosca quando te beijei Tava procurando alguém como você Meu cupido tá feliz e não trabalha mais Você é paz Você é mais Você é sol em dia Acertei na mosca quando te beijei Tava procurando alguém como você Meu cupido tá feliz e não trabalha mais Acertei na mosca quando te beijei Tava procurando alguém como você Meu cupido tá feliz e não trabalha mais Nananá 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 E de um cupido não preciso mais Nananá 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 Nananá